Vamos lá para a última parte gente, o negócio é Não fecha bem a porta né, vamos tentar ver se a gente resolve por aqui Vou mostrar para vocês a porcaria aqui Aí tem um pino aqui, vamos segurar a parte de baixo Vou experimentar e empurrar ele para lá para ver se se desempenha né Vamos ver Ok 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 É gente Não vai ter jeito nenhum O que eu vou fazer? Vou colocar uma tramelinha aqui em cima Não vai ter jeito Vou colocar a tramelinha e vou colocar aqui gente Pôr a tramelinha aqui para ele, ele fecha a tramelinha e já era Não tem jeito não, vai empenar Beleza? Vamos assim